Olá pessoal, como vão? Direto aqui do FitBR Cash. Hoje eu tô com uma entrevista que faz tempo que eu queria fazer, hein? Minha amiga Grazi. Grazi, obrigado. Olá, minha querida, te vem. A Grazi, eu chamo ela de Ferrari. Eu e minha esposa, a gente brinca, a gente chama ela de Ferrari desde 2008, 2009, para a gente conhecer a Grazi, o treinamento funcional. E de lá para cá, lógico, a gente foi conhecendo um pouco mais o trabalho dela, do empenho. E aí ela foi passando por várias áreas ali, principalmente quando lida com treinamento de força, com alguns aspectos um pouco mais complicados que normalmente a gente não vê a mulherada se desafiando tanto dessas áreas. Eu trouxe ela aqui para contar um pouquinho da história dela para vocês aqui, Grazi. Fica à vontade, me conta aí, nesse tempo aí já de treinamento, de dando aula, curso. Viajou pouco? Vamos lá. Ah, viajei pouquinho. Ah, é... Vou começar um pouquinho antes, tá? Né? O que que traz a gente para essa paixão, para o treinamento de força, para essa paixão do esporte, né? Minha paixão é realmente o esporte. Trabalhei alguns anos com fitness, em academia, mas a minha paixão é esporte. Eu tinha quatro anos de idade e decidi que eu ia ser atleta e ia trabalhar com esporte. Bem, né? Aquela alma que vem bem no mundo assim, pum, é isso que eu quero. E dali até hoje, é sempre essa busca, né? Do... De aprimorar. Então, primeiro eu fui atleta, fui atleta de nível nacional, fui atleta de nível mundial, não cheguei no nível olímpico. É... Encerrei minha carreira de atleta, lógico, pela idade, né? A gente envelhece, chega uma hora que você começa a fazer uma transição e o mesmo gosto que eu tinha por ser atleta, eu tenho hoje, sendo treinadora, preparadora física. E é sempre aprimorando, né? O esporte, ele é muito dinâmico. É... Na minha carreira, eu já passei por palestrante, passei por trabalhar com personal em academia, passei como treinadora, levantamento de peso olímpico e hoje eu tô na função, assim, que eu acho que eu me encontrei, que é preparadora física mesmo. Por quê? Porque eu posso ficar qualquer esporte, qualquer um que eu peguei na minha mão, eu estudo a modalidade, eu entendo como ela funciona, o que ela precisa, eu avalio o atleta e aí eu faço a junção dos dois. Como eu aproximo esse atleta do que a modalidade precisa. E esse tá na dinâmico, porque eu não fico na mesma modalidade, eu consigo flutuar. Então, eu tô no basquete, uma hora tô na ginástica rítmica, uma hora tô no próprio levantamento de peso olímpico, eu já peguei o pessoal de rafting, já peguei o pessoal de ciclismo. Então, eu acho muito bacana esse dinamismo, que o profissional que trabalha com preparação física consegue ter. E aí, isso também estimula a gente estudar mais, né? Que a gente nunca para. E aí, cada atleta apresenta uma dificuldade, apresenta uma restrição, apresenta uma potencialidade e a gente vai encaixando as peças e cada vez progredindo mais. É importante que assumindo essa responsabilidade, você vira o filtro de tudo aquilo que o fisiologista pode entregar, o nutricionista pode te entregar, o médico pode te entregar e se você acaba coordenando toda essa rede de relacionamento. Eu vejo o preparador físico com alguém que tem que saber fazer gestão do treinamento. Porque por mais que a sua área seja ali o strength and conditioning, né? Você tem que trabalhar o preparo de força física e a parte de condicionamento, você tem que saber as outras áreas, o que estão fazendo. Porque você precisa fazer a somatória de todas as cargas de treinamento. Então, você tem o treinamento técnico, é uma carga. Você tem o tático, é uma carga. Você tem a parte psicológica, é uma carga. Então, você precisa saber controlar essa carga de treinamento pra sua também estar controlada. Às vezes, o treinador não consegue ter essa função. Então, cabe realmente ao preparador físico tentar fazer essa gestão de treinamento e ter esse contato, né? com equipe multidisciplinar, que eu acho, assim, que é uma parte que não pode ser de forma nenhuma ignorada. Ontem, ontem a gente estava com o Franco Bacurau e com o Saldanha. Eles a gente fez uma mesa de nutrição e o Saldanha falou que quando foi pra Austrália, a equipe ultradisciplinar realmente, de fato, funcionava. E essa pessoa responsável por ser o fio é que administrava toda essa gestão do esporte. Antônio Carlos Gomes fala muito disso. Ah, é. A gente vê, às vezes, pouco acontecendo. Mas isso assumiu um papel ali extremamente importante pra conseguir gerenciar esse rendimento esportivo, Renato. Sim. Infelizmente, é um papel que a gente precisa ter, né? Não falo só preparador físico, mas é necessário, dentro de uma equipe, ter essa gestão. Por que a gente vê pouco? Porque eu acho que a cultura ainda do esporte do Brasil, ela não entendeu essa necessidade e ela não entendeu que o atleta não é propriedade de ninguém. O atleta não é propriedade do técnico, não é propriedade minha, não é propriedade do clube. A gente tem que dividir esse atleta em todas as partes. Então, tem, né, tem um pouco desse jogo do, aquele jogo de eco, né, de querer sentar com uma equipe. Olha, vamos trabalhar, vamos conversar, o que você sabe, o que eu sei junto aqui. O que eu não sei, não tem problema, eu aprendo pra você, eu aprendo com o outro. Então, pra fazer uma gestão técnica, você precisa ter uma equipe disposta a entender. Eu não sei tudo, mas isso é uma grande parte de algumas coisas. Então, eu vou dar o meu conhecimento e vou pegar um pouco do conhecimento do outro. E aí, a gente junta as peças pra, pro melhor, né, pra tentar trazer o melhor resultado pra esse atleta. Esse ano do levantamento de peso unido, se a gente for pegar as principais referências bolsiais, aí, por exemplo, é o Schürer, o que você acha? Invisual é outra política envolvida ou não? É mais, de fato, conhecimento e aplicação? O que você acha? Você fala, Altmin. Você fala no quê? De obtenção de resultado? De obtenção de resultado. É... O que acontece, né? É difícil a gente comparar alguns países com a estrutura que a gente tem no Brasil. Se a gente pega a China, a própria Rússia, eles têm uma organização estatal, né? Então, vem lá de cima, você tem todos os processos numa hierarquia. O que vai ser feito, quem vai ser feito, quem vai ser cobrado, o resultado esperado. Qual o atleta que vai passar por esse processo? Porque, então, é muito claro e é muito definido. O que talvez falte aqui no Brasil é que a gente não tem esse sistema de organização. A gente não tem organização de processos, a gente não tem uma organização hierárquica. A gente não tem os... Bem claro e bem transparente. Quem são os atletas vão viajar, por que vão, quando vão. A gente não tem sequer, às vezes... Eu não falo sobre o levantamento de cruz olímpico, tá? Eu falo sobre modalidades. A gente não tem uma antecipação do calendário esportivo. Às vezes, avisam que tem uma competição daqui a um mês. Como é que eu preparo um atleta em um mês? Se eu tô no período preparatório e tá pra geral com ele. Como é que eu faço? Ele ficar pronto pra uma seletiva. Ah, que vai levar pra uma competição lá fora. Então, a gente ainda peca muito na escritura. Pra conseguir ter alguns resultados e resultados constantes. Então, por exemplo, China é resultado constante. Sai um e dá outro. Você pega lá o adulto, você pega depois o sub-20, depois pega o sub-17, você fala, não, eles estão sempre ali, tá sempre a rodovão e muito atleta. Que é o que o sistema organizado faz. E, graças a Deus, não é o que despota. Isso é mesmo. Tem sempre vários ali, às vezes, se alterando em forçadores de calendário competitivo e datas. Exatamente. Então, eles têm um volume muito grande que chega no alto rendimento. Aqui no Brasil, a gente tem um volume muito pequeno de atleta que chega no alto rendimento. Então, isso já atrapalha muito. E aí, quando os processos são organizados, fica difícil você trabalhar a base e levar ela pra frente. Eu lembro de uma vez, quando eu e o Carlos Gomes trouxeram a Tatiana Fomichem, e eu perguntei assim, nossa, mas por que tem que ser tão organizado? Ela falou assim, bom, aqui, o jeito que ela não respondeu foi bem russo, né? Aqui, vocês têm um cara que treina no terreno baldio e chega na Olimpíada. Lá, lá, a gente não tem esse tipo de talento esportivo, elas precisam ser organizadas. Então, isso leva pra gente que, mesmo que a gente esteja tratando alguns dos melhores atletas, a gente consegue entender ainda que muita coisa tá envolvida. Ah, não, tem muito. Muita parte governamental ali, e que isso, de fato, ali, se a gente conseguisse alguém pra explicar, apesar que a gente tem, mas é difícil, né, o modelo político também que a gente tem, de conseguir colocar isso na cabeça, pra gente conseguir alavancar esse tipo de atletas, e atletas, e manter esses atletas em alto nível, né, Inglaterra? Que é o mais difícil, né, você manter o atleta em alto nível, você ter uma progressão de carreira do atleta, ou o atleta sobreviver até o alto nível. Porque se você não organiza, se você tem estrutura base, você até vai tendo lesões, né, ao longo desse treinamento, aí quando chega no alto rendimento, tô falando de todas as modalidades, chega no alto rendimento, aonde ele adquirir experiência, ele já tá com o psicológico preparado pra uma competição internacional, ele não tem mais estrutura locomotora, ele já machucou o corpo inteiro, então quer dizer, ele já não consegue mais o melhor rendimento dele, né, e tudo isso é estruturação, não estruturação da sessão de treino. Sessão de treino é a última coisa que você teria que pensar, tem que estruturar o quê? Todo o desenvolvimento, uma modalidade. É engraçado, por exemplo, não é só o pessoal de Europa Leste e Ásia que tem esse desenvolvimento, porque a gente tá falando de sociedades mais, né, parte mais socialista, né, onde tem um programa estatal, se a gente pegar nos Estados Unidos, toda a confederação, digamos assim, de uma modalidade lá, eles têm um manualzinho de desenvolvimento. Então você pega a Federação do Levantamento de Pesos dos Estados Unidos, você tem lá no site deles, tem um manualzinho, o que você faz até tal faixa etária, o que você tem que olhar, o que tem que desenvolver de parte técnica, é simples, só que é aplicável. Então você tem um direcionamento, né, igual eu falei na palestra daquele Levantamento de Pesos Olímpicos. O problema é que a gente não tem direcionamento. A gente tem ou o cara que trabalha com o Levantamento de Pesos, com o Atlético indo para os Jogos Olímpicos, ou a gente trabalha com alguém que não sabe nada e está tentando resolver o problema. Aquele meio de campo ainda não está se desenvolvendo tão bem, não é porque falta estruturação. Ô Grazi, como é que você vê a Grazi favorita nos próximos 10 anos aí, desenrolando o tipo de pepila? Nossa. Eu vejo a disciplina de trabalho que você desenvolve assim, mas se vê antes, vai dar 20 dias, será? Tá difícil. Tem alguma meta que você colocou para frente aí que você pode compartilhar com a gente? Ah. Não, tem umas que a gente guarda ali desde os 4 anos de idade, né, que é a principal. Mas assim, vou continuar no esporte, isso daí não tem dúvida nenhuma, né, consegui aplicar essa minha filosofia de trabalho e essa cultura de treinamento dentro desse clube que eu vou passar, né, eu tô no clube Speria hoje e tô fazendo um trabalho bem bacana lá, nossa, tô conseguindo apoio dos treinadores, das modalidades que eu trabalho. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com tiro com arco. Tiro com arco, o pessoal acha que nem tem que fazer preparação física, então assim, você tem que convencer e mostrar. Então a gente tá conseguindo bons resultados. Trabalho contigo com arco paralímpico, cadeirantes. Então chegamos no brasileiro agora, ganhamos 5, 6 medalhas no brasileiro, coisa que eles, e falaram pra você, ó, tem dó não, tá? Treino força. Não tem negócio de treininho com elastiquinho, porque, ah, eu sou cadeirante, eu taco força neles. Não, eu taco força neles, e aí melhorou muitos resultados. Né, então, a minha meta é essa, primeiro eu conseguir quebrar certas culturas dentro do treinamento e no Brasil, né, mostrar que a gente precisa de uma sistematização, de preparação física, e isso que eu levo muito no clube. Então, se um dia eu sair de Speria, tô deixando todo um trabalho lá, tô deixando todos os meus planejamentos, tô deixando todos os macrosítulos, tá ficando tudo lá, todos os testes que aplico, tô deixando um arquivo pra eles. Quando chegar alguém, se quiser seguir, vai ter um parâmetro. Então, daqui, aí eu passo pra um outro clube, eu passo pra outro clube, a minha ideia é essa. Até a hora que a gente consegue pegar um atleta, desenvolver mais, e levar pra fora, e quem sabe, os Jogos Olímpicos, né, já que eu não fui atleta olímpica, poderia pelo menos ser preparadora física, né, quem sabe, é uma meta boa, né, não seria ruim não. Mas é isso. E não parar, e não parar no tempo, né, eu não gosto de parar no tempo. A visão que eu tinha uns anos atrás era, nossa, quando eu tiver 30 anos, como é que eu vou estar na minha área e tal, e foi muito bacana conhecer a Tatiana Fomitchenko, foi muito legal o Teito fazer o curso lá na Rússia encontrando o Carlos Gomes, que aí eu vi aquelas, aquelas treinadoras de cabelinho branco, sabe, senhorinha, e deu aquela aula, eu falava, nossa, é assim que eu quero chegar nos 70 anos. Uaz, é isso que eu quero. Ah, ontem eu falei sobre a preparação física e alto rendimento, então eu peguei dois tópicos. Eu quis trazer para o pessoal, aqui, para os participantes, para os congressistas, as particularidades do treinamento feminino, né, dentro da preparação física, então especificamente com atletas, e depois eu falei um pouco sobre o controle de carga, né, controle de carga externa e o controle de carga interna e o controle especial para atletas femininas. Porque tá, tá muito, é bom que tá vindo bem à tona agora o treinamento feminino, né, parece que nos últimos anos deu uma, uma acendida, uma luz aí para esse tópico, então eu achei que era importante falar sobre isso. E hoje eu falei sobre levantamento de peso olímpico como ferramenta dentro do treinamento funcional, já que o treinamento funcional ele permite uma gama de meios e métodos de treinamento, então como é que a gente traz o levantamento de peso olímpico não como modalidade competitiva, mas como uma ferramenta para a gente conseguir encaixar aí na nossa sessão de treino. Você falou num ponto importante, é, eu também tô lá na CBF Akada do Guammas e a gente percebe na manhã do futebol sim, ano de Copa do Mundo, de Copa do Mundo feminino, e a gente percebe que às vezes ainda o pessoal fala muito ali dos homens e fica para o que vai desejar. A partir, menina, eu vi que você trouxe um slide super importante, que a gente fala muito da nutrição hoje, em relação a redes, a densidade de calor muito baixa, e essa é uma preocupação constante, queria só que você abordasse um pouquinho para o pessoal entender o que seria esse conceito e o que ele muda no rendimento esportivo para as mulheres. Pois é, o que acontece, antes desse slide da triagem da atleta, eu trouxe um slide lá no começo da apresentação, que ele fala sobre a lacuna que tem sobre os artigos e estudos da mulher atleta. Então, foi uma pesquisa feita em 2021, que pegou mais de 5 mil artigos, então, põe aí 12 milhões de participantes, e viu quantos deles realmente falavam da mulher atleta, só 6%. 86% dos artigos eram falando só de homens, mas não colocavam no tópico, colocavam a modalidade, o que estava sendo pesquisado na modalidade, mas só pesquisavam homens. Então, primeiro, falta estudar a mulher atleta, realmente a fundo, não comparando com o homem, é sempre assim, o entendimento é, ah, mas para o homem isso, a mulher é aquilo. Não, tem que começar a ser o contrário, tem que ser, a mulher é isso, o que eu faço? e aí dentro dessas particularidades do mundo feminino, a gente encontra a trilha de atleta, né, que acontece muito no futebol, eu tinha um colega que era treinador que ele falava, pô, direto, né, tô tendo problema com as meninas, tal, fratura de estresse, que é uma consequência, né, da osteoporose, um dos problemas gerados aí é a perda da densidade óssea, e aí eu também tive, o ano passado, eu tive contato com a ginástica rítmica, meninas de 13 a 16 anos que já estavam apitando, né, aquela dor na parte anterior da perna, a chamada canelite, já ausência de ciclo menstrual, então começa a apitar, fala, opa, as meninas estão ensuando com os anos, então quer dizer, olha como é uma coisa que tem que ser investigada, né, e na hora que você vai dentro de equipe técnica, equipe disciplinar, aí você começa a fazer as perguntas, como é que está o ciclo menstrual dessas meninas? Não tinha controle, não se fazia um controle, olha, estamos acompanhando, está tendo ausência do ciclo menstrual, não está tendo, como está a parte alimentar, ginástica rítmica, por exemplo, é muito complicado, porque as meninas se apresentam com o colômbio, tem aquela coisa de ser magra, então, são 5, 6 horas de treino para meninas de 12 a 13 anos, 5, 6 horas de treino, diários, segunda a sexta, como é que está a parte alimentar? Só para vocês entenderem a complexidade disso, como a Grazi falou, ela representando o papel de preparadora física, controlar todas essas nuances, então, desde o controle hormonal, controle dietético, controle de treinamento, descanso, exato, então, o que a gente percebe, as mulheres, a gente já tem uma preocupação grande, porque ela atinge a melopausa, e a partir da melopausa, ela já tem uma diferenciação muito grande em relação ao homem, que é a perda da intensidade de onça, isso acompanhada por uns equilíbrios hormonais, o que a gente está percebendo, é que isso tem se antecipado de uma forma assustadora, a Grazi acabou de falar de 13 anos, então, isso leva a consequências de saúde em situações graves, nós estamos falando de jovens, então, como combater isso, é uma coisa que a gente está discutindo muito na medicina, na nutrição, e no treinamento, então, por isso, quando a Idras colocou ali, eu já mudei a frequência do meu rádio, já produzindo o que é que ela estava falando, porque o impacto de uma preparadora falando sobre isso, ele é muito grande, então, ele traz uma sonoridade muito grande, a gente precisa observar um pouco disso para afim estar na área esportiva. Exatamente, e assim, o sínculo menstrual feminino, ele tem que ser monitorado, não só, o pessoal está muito nessa discussão, vai precisar periodizar, não precisa periodizar, tem outras coisas que a gente precisa olhar tão bem, não pode ficar num pontinho só, quando a mulher não menstrua, é sinal que os hormônios delas não estão agindo, não estão sendo secretários da forma correta, não estão agindo corretamente, o estrógeno é muito importante para a reabsorção ósse, então, se eu estou com uma ausência de ciclo, como é que está esse estrógeno? Será que está fazendo o papel dele para a reabsorção ósse? Então, já é um, opa, é um alerta, porque essa atleta jovem está perdendo o ciclo menstrual dela, é a carga de treinamento que está muito alta, é a fatores alimentares, entendeu? A carga quando fala, desculpa, é o volume, o volume também está muito alto, é a parte nutricional, são os dois ao mesmo tempo que dificilmente é um fator, na verdade, né? É uma associação de fatores, você vai gostar de um caso que eu peguei, vou fugir um pouquinho das mulheres, esse que você vai gostar, que fala muito a parte nutricional, eu tenho um atleta de basquete que ele tem 17 anos e ele é muçulmano, então, passa pelo ramadão, então, todo mês ali, de março até abril, tem um mês de ramadão, não pode ingerir nada durante o dia, né? De alimento, nem água, então, eles passam a noite, em vez de dormir, é a hora que eles têm para comer, Faz parte da religião deles e eu tenho esse atleta de basquete que entra no clube no ano passado, quando chegou no primeiro ramadão, ele avisou, né? Para nós, eu suspendi a preparação física, eu falei, opa, vou ter que suspender algo aqui, entre suspender o treino técnico e a preparação física, eu preciso tirar a preparação física, porque basquete envolve você acertar uma cesta, se eu tiro a parte técnica, não adianta nada ele correr muito e não acertar a cesta. Então, já que a gente vai ter que tirar alguma parte, né? Vamos ter que diminuir esse gasto calórico diário, então, vamos tirar a preparação física. Passou um mês assim, quando, exatamente depois de um mês, ele estava em quadra, aquecendo por um jogo, ele sentiu uma dor no pé. E aí, não conseguia mais pisar. E aí, leva lá, para, a gente tem uma associação com a Escola Paulista de Medicina, leva lá, começa a investigar, teve fratura por estresse. Esse menino está há três meses tentando recuperar essa fratura por estresse. Por quê? Todo ano, passando por Ramadã, todo ano treinando, ele veio agora para o clube, ele começou a ter o quê? Uma falta de reposição óssea, por conta de alimentação e volume de treino. O corpo dele não conseguiu lidar. Então, ele teve uma perda óssea muito grande, com 17 anos de idade. olha, 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 olha que conspicando. Então, é feito agudo com a Ramadã de agora. Não, é feito crônico. Crônico, foi um longo prazo. Então, se eu fizer um jejum permitente, não vai acontecer isso com ele. Uma vez, mas imagina, há quantos anos ele passou por isso. E o mais engraçado foi aí, ele comentou, ele pôs sempre esse período no machuco. É quando tem uma lesão muscular, e a recuperação é muito mais demorada. A gente falou, putz, meu, como é que faz agora? Então, olha como é importante. A nossa BFACA, a gente pegou o pessoal de tiver seu lado, porque são brasileiros que estão o mundo inteiro. E tem um time, e eu falei assim, cara, isso aí é pra eu, ah, às vezes pegaram e inverteu. Começou a treinar o time de madrugada e dormiram os caras de dia. Eu falei, mas aí, vocês estão quebrando uma rodada. Ele falou assim, Eduardo, nós estamos no pique do campeonato, tem um ramadã, como é que eu vou parar todo o... Pois é. Fale assim, cara, vocês inverteram o horário para os caras poder comer. É, eu não posso comer enquanto sol, tá, tá. É, eles não estão quebrando nenhuma regra. Não estão quebrando nenhuma regra. Deve ter um ramadã. Mas assim, quando a gente trabalha com um atleta, você tem que ir... E vou falar, quando acontecer isso com esse atleta, eu fiquei super sentida. Fiquei super sentida. Eu falei, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu nunca peguei um caso? E infelizmente, na nossa área, a gente vai adquirir experiência, mas você não tem toda a experiência do mundo. E aí, a gente... As influências culturais é que às vezes é fácil. Exato. Não, porque você não vive aquilo, você não entende. E ele não tinha dito para a gente que ele não podia tomar água. Nem água. Então, a gente tentou até modificar ali... lua de ramadã e se ele segue é porque é muito forte. Exato. E aí, teve que conversar lá com... Acho que é Rabino que eles chamam, Se podia tomar água pelo menos, tal. Então, a gente conseguiu que ele tomasse pelo menos água. Aí, o treino era seis horas da tarde, então, tinha que comer quando eram umas dez para seis. Então, a gente tem toda uma remediada, tirou a preparação física, mas, mesmo assim, o efeito crônico já existia. Então, esse menino está... Faz três meses. Três meses. E ele não conseguiu ainda fechar a fratura de estresse. Então, só para a gente ver como é importante a gente ter essa... Esse conjunto para analisar um atleta e cada uma das partes dessa equipe multidisciplinar realmente desempenhar o papel dela e falar, opa, vamos conversar. Vamos resolver isso daqui porque agora ele perdeu três meses assim, até voltar até voltar treinar até competição só no que vem. Aparece pouco, mas as oportunidades às vezes vem muito surpresa, né? Às vezes aparece um tipo que fala se eu queria levar seu atleta. Você fala que não demonstra. Já é, né? Até o final do ano. Reperação. Reperação. Pessoal, eu fico com ela aqui pelo menos até umas 18 horas, mas não posso. E, Grazi, quem quer seguir você, quem quer ter mais contato com você, passe Instagram com esse pessoal, e site? Bom, meu Instagram é Grazi com dois Zs igual pizza. Não dá pra esquecer. Underline favorito. Tá? Eu não consigo postar muito conteúdo, adoraria, mas é porque não dá tempo, porque realmente tem que fazer planejamento de treino, Tô com mais de cem atletas e tenho assessoria fora, enfim. Minha vida é o meu trabalho, literalmente. mais de vez em quando, aliás, todo dia eu pelo menos posto uma parte da sessão de treino, pro pessoal se aproximar mais desse mundo do esporte, que não é um mundo intocável, muito longe. E o bom que a gente fica sabendo onde você tá. Mas segue lá. É porque normalmente a gente gostaria de postar e falar mais do que a gente consegue fazer. Exatamente. Mas pelo menos a gente consegue seguir a Grazi ali. Cara, eu dou total certeza, quem puder, vai atrás, assista uma aula, que eu tenho certeza que eu não fiquei impressionada com vocês vão assistindo. Queria te agradecer demais. Eu tenho seguido pelas palavras, pelo convite. Desde 2008, querendo fazer uma gravação. Obrigado, turma. Curta e compartilhe. Obrigada, pessoal.